Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Canan, eu sou biomédico, sou empresário da OmniLife e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre a tecnologia micelização, que é o grande diferencial dos produtos da OmniLife. A primeira etapa da micelização se dá na extração do melhor dos nutrientes extraídos de frutas, verduras, legumes, hortaliças, cereais e uma coisa bem importante, sem transgenize e sem agrotóxico, certo? Esse processo acontece em laboratório, através de um processo mecânico de vibrações das macromoléculas fracionando elas até mil vezes menor que o tamanho de uma célula. A micelização acontece com todos os nutrientes, em especiais as moléculas de gordura olipídicas como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que não se dissolve em água. E esse processo de vibração, ele fraciona essas moléculas, transformando elas em partículas microscópicas, submicroscópicas, melhor dizendo. Resumindo, mil vezes menor que o tamanho de uma célula. A micelização em si, os produtos do OmniLife em si, eles são 100% naturais, não tem ligação com nenhuma erva medicinal ou química. E isso, trazendo para o público, prova que os produtos são alimento fracionado em forma de pó, certo? Outro detalhe importante, né? Sempre destacar uma absorção de 99% das proteínas, dos aminoácidos, dos minerais, do carboidrato, das vitaminas presentes nos produtos do OmniLife. Isso é muito importante. Levando em consideração que o nosso produto só pode ser misturado em água. Não pode ser misturado no leite, não pode ser misturado em suco, não pode ser adicionado o mau fruta no produto. Não que não vá acontecer uma absorção, mas não é a maneira ideal. Não é assim que a gente orienta vocês a consumir, tá? Então, sempre fica ativo dessa tecnologia, nossa filosofia, né? Como empresário, é sempre pensando na prevenção. É sempre pensando em deixar nosso corpo alcalinizado. Sempre pensando em deixar nossa saúde, nossa imunidade elevada, para que a gente consiga sempre desenvolver todas as tarefas do dia a dia da melhor maneira possível, né? Sempre saudáveis. Mas, a gente pode sim ajudar milhares de pessoas no mundo todo que sofrem com doenças, né? Com patologias intracelulares. Linus Pauling tinha uma frase que sempre nos marcou muito, que é, dê ao seu corpo tudo que ele precisa e ele vai promover a autocura. Então, não existe doença, existe sim uma deficiência, né? Uma carência.